Lula, guerreiro, do povo brasileiro! A expedição de mandado de prisão do presidente Lula pelo Sérgio Moro É ilegal e inconstitucional É inconstitucional porque a Constituição diz textualmente Que a pessoa só poderá ser presa após o trânsito em julgado Da sentença penal condenatória Isso está escrito, é uma das garantias fundamentais Está escrito no artigo 5º Que é uma das partes mais importantes da Constituição Mais associadas à democracia No nosso ordenamento jurídico, o STF não pode legislar Quem legisla é fundamentalmente o poder legislativo O STF é o guardião da Constituição E ele não tem agido assim Ele tem agido com muita irresponsabilidade E observando um tempo político Desde já do golpe de 2016 Ele atuou politicamente Ele calculou a forma de emparedar a presidente Dilma E por fim garantiu o impeachment A prisão do Lula também é ilegal O Lula foi condenado sem provas O Moro sequer era o juiz competente para julgar o caso Ele foi um juiz escolhido a dedo para condenar o Lula O Lula é o primeiro presidente condenado criminalmente no país É o primeiro O Sarney não foi, o Collor não foi Ninguém foi, é só o Lula Então o Lula foi condenado substancialmente Em primeiro lugar porque ele é do povo E também porque ele fez durante o seu governo O Brasil é um país que tem uma tradição conservadora forte E o Lula atacou muitos interesses É a nossa tarefa Isso não diz respeito apenas ao Lula Mas diz respeito ao próprio desenvolvimento do país Temos que combater os golpistas e derrotá-los nas ruas Para preservar inclusive a democracia Que está sendo minada por todos os lados Meus amigos e minhas amigas Tenho pensado muito sobre o caminho que nossas vidas tomaram O futuro, no fim das contas, não parece ser um lugar assim tão distante Não que a nossa vida tenha sido fácil Longe disso Sentimos na pele o que passa a um povo esquecido Mas sabemos que nem um faro é tão pesado que não se possa carregar Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade Aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais valioso Ao longo do caminho conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade Para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida Foi essa a ideia de um Brasil mais justo Que embalou nossos melhores e mais generosos sonhos Um país sem fome, com escorna, casa e emprego para todos Olho para trás e vejo o que poderíamos ter feito mais Sempre é possível fazer mais Mas as oportunidades que criamos num país tão desigual e injusto Parecem ainda maiores nos dias difíceis de hoje É possível fazer recuperar a autoestima É possível botar gerar emprego com cadeira tropeira latinada É possível Eu já fui preso uma vez Minha vida foi toda revirada Minha família foi perseguida E perdi minha eterna companheira Eu não tenho medo do que está por vir Enquanto me restar pelo menos um minuto de vida Esse minuto vai ser para lutar pela dignidade do nosso povo E defender a nossa honra A honra do menino que cruzou o país para vencer a fome E se tornou engraxate Do adolescente que se tornou um jovem operário Do homem que se tornou pai Ele entrou com todas as forças para representar o povo brasileiro Nas tardes de incerteza da minha juventude Nunca imaginei ser por filho Mas foi Me tornei presidente do povo brasileiro Quem me condenou sem provas Sabe que sou inocente E que governei com honestidade Os que nos perseguem Podem fazer o que quiserem Mas jamais poderão aprisionar os nossos sonhos Um grande beijo Com muito carinho Do companheiro Lula Onde o 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